Quase duas semanas após as cenas de vandalismo vistas em Brasília, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram o Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, parentes de manifestantes tentam contato com os detidos. Do lado de fora da penitenciária feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia, um homem por volta dos 50 anos, vestindo uma camisa escrita Brasil com as cores da bandeira, se apresentou como papi, sem querer se identificar ou mesmo sua relação com alguma detida. Então, ninguém não tem contato com os familiares. Isso é uma coisa impressionante. Você colocar um familiar num presídio e ninguém tem contato, só o advogado. Essa é a coisa, é outro absurdo que a gente está vendo, o caminho, o rumo que está sendo tomado neste país. Em uma tentativa de justificar as cenas que chamaram a atenção do mundo, o homem diz que a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva não foi transparente. E conta qual seria o objetivo do ato. Seriam os militares. O objetivo era mostrar para os militares a indignação para que os militares fizessem uma declaração aberta. Ou foi correta, não foi correta. Para a PAP, uma minoria de aproximadamente 10 vândalos fez com que quase 1.500 pessoas sejam tratadas pela imprensa tradicional de terroristas. Dos mais de 2 mil suspeitos presos nos dias 8 e 9 de janeiro em Brasília, quase 500 mulheres seguem detidas na Colmeia, aguardando uma decisão sobre se permanecem atrás das grades em prisão preventiva ou são julgadas em liberdade. Cerca de 900 homens estão detidos na prisão da Papuda, em outro ponto da capital federal. Os manifestantes enfrentam acusações por atos antidemocráticos que podem chegar a uma sentença máxima de 12 anos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.